Foi enterrado hoje no Cemitério da Saudade, em Campinas, o corpo do astrônomo Júlio Lobo, do Observatório de Campinas. Ele enfrentava problemas cardíacos e morreu neste domingo, aos 64 anos. Júlio Lobo atuou por 47 anos no Observatório Municipal Gianni Collini. Ele começou como estagiário em 1977, mesmo ano de inauguração do espaço, então denominado Estação Astronômica de Campinas. Esse foi o primeiro Observatório Municipal do Brasil e se tornou pioneiro na oferta de ação educativa regular. Júlio Lobo se autodenominava contador de histórias do universo e estudioso de lendas, mitos e curiosidades. Ele integrava o seleto grupo Caçadores de Meteoros, rede de astrônomos amadores e profissionais que se ocupam de estudar os fenômenos estrelares. A causa da morte foi tromboembolismo pulmonar e lhe deixa esposa e três filhos.